A compra de uma passagem aérea de ida e volta não condiciona a validade do bilhete se um dos trechos não for utilizado. Uma companhia aérea terá que pagar indenização por danos morais por cancelar o voo de uma passageira. Por unanimidade, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a companhia aérea Gol a pagar indenização por danos morais a uma passageira que teve o voo de volta cancelado após não ter utilizado a passagem de ida. A mulher comprou passagens de ida e de volta de Porto Velho para Rio Branco, mas ela não embarcou no voo de ida porque verificou que estava sem a documentação necessária para o embarque com o filho menor de idade. Um dia antes da viagem de volta, quando tentou reservar os assentos na aeronave, a mulher viu que a reserva tinha sido cancelada pela Gol, com a justificativa de que ela não tinha embarcado em um dos trechos, o que cancelaria automaticamente o voo posterior. Ela então entrou com uma ação contra a companhia aérea e a Justiça de Rondônia condenou a Gol a pagar 25 mil reais por danos morais à mulher. A Gol recorreu da decisão. A companhia aérea argumentou que a vítima não observou no contrato a possibilidade de cancelamento de um dos trechos em caso de não haver o embarque. Esse advogado afirma que existem dispositivos legais para coibir essa prática. Somente o dono da passagem, o passageiro, pode desmarcar qualquer dos trechos que tenha marcado. E que a desmarcação da ida não implica o cancelamento da volta. Essa é a ideia. Tiveram que fazer uma resolução para falar sobre o óbvio. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que condicionar a validade do bilhete de volta, a utilização do bilhete de ida, fere a lógica da razoabilidade e gera enriquecimento indevido para a empresa aérea. Além disso, o magistrado destacou que o cancelamento automático e unilateral de um dos trechos configura a prática abusiva, capaz de gerar dano moral. Tchau. Tchau. Tchau.